Uma outra informação que aquelas pessoas que trabalham na área do comércio, nas empresas, estão aguardando. O governo de São Paulo diz que o ICMS vai ser reduzido, só que só no ano que vem. Veja. O ICMS da indústria de petróleo e gás natural passará de 12% para isenção na aquisição de máquinas e equipamentos. O imposto sobre sucos e bebidas naturais passará de 13,3% para 3%. Além disso, será antecipada para o ano que vem a desoneração de ICMS de diversos setores que estava prevista para 2023. Entre eles, o setor de medicamentos, que terá isenção e de veículos usados, que passará até alíquota de 1,8%. Alimentos e bebidas, indústria do agronegócio, reprodução animal, embarcações, arte e transportes metropolitanos também passam por desoneração. Pois é, é uma pena que não entra o setor que mais emprega na nossa cidade nesse pacote de redução de ICMS, que é o setor calçadista, que sofre muito com a concorrência e com os impostos.